Salve rapaziada, olha aqui um bug do milênio, o que que tá acontecendo meu deus Vamos aqui mostrando o vídeo rapidinho sobre um veículo aqui de Lost World Lost World né, jogo Jurassic World, mas melhor dizer, tô aqui na área do Lost World Mas no internet eu tô, os veículos abrem tudo igual em todo lugar Vamos ver hoje aqui o batedor caçador por 50 mil a gente compra Ó, que legal Eu vou tentar levar a querida aqui, vem aqui querida Sobe aqui você Ih, não dá Falou Fica a pé aí trouxa Veículo bem daorinha Esse tá legal mesmo hein Dá aqui um 360 pra ver Ó Bacana né Tem até uma luz em cima ali Muito legal Se você gostou comenta aí Se você não gostou comenta aí também Vou saber o que você não gostou Fica ligado Ó, doidão Fica ligado desde a tarde, daqui a pouco a gente volta com mais vídeos fantásticos pra você Fantásticos e... E... É... Fantásticos né Acho que é isso Muito legal Comond E o fim já mata E aí É... Conce que Carlos